Tadalafila ou Sildenafila? Viagra ou Cialis? Nesse vídeo eu quero comentar sobre esses dois remédios e te explicar qual é o melhor para o tratamento da disfunção erétil. Vem comigo! Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo sobre um assunto que é muito comum e é uma dúvida que é muito pertinente aqui no consultório. Doutor, qual é o melhor tratamento, qual é o melhor remédio para o tratamento da disfunção erétil? Aqui no Brasil a gente tem dois tipos de medicações que podem ser utilizadas para o tratamento da disfunção erétil. Quando o homem se depara com esse problema e ele vai buscar alguma medicação que vai ajudar nesse tipo de problema, ele vai se deparar com essas duas medicações. O Viagra, que é o mais famoso deles, cujo princípio ativo é a Sildenafila. E o Cialis, que é um medicamento um pouco mais novo que o Viagra e cujo princípio ativo é a Tadalafila. E eu já adianto aqui que em termos de eficácia para o tratamento da disfunção erétil, as duas medicações têm uma eficácia excelente. Mas eu sei que não é isso que você está procurando somente. Então eu vou explicar como é que funciona o mecanismo deles, quais as vantagens de um sobre o outro e qual deles escolher para você poder decidir e conversar com o seu médico sobre o melhor tipo de tratamento para a disfunção erétil. Começando pelo Viagra, cujo princípio ativo eu já comentei, que é a Sildenafila. O Viagra foi a primeira medicação utilizada no tratamento da disfunção erétil. Ela foi lançada em 1998, então já é um remédio bastante tempo aí no mercado. E quando ingerida, ela começa a ter um efeito a torno de 30 a 60 minutos depois da ingestão. E o seu efeito tem uma duração de cerca de 12 horas. A gente tem no mercado apresentações de 25mg, 50mg e de 100mg. Continua aqui comigo no vídeo que eu tenho uma dica sobre a Sildenafila que eu vou deixar para comentar no final desse vídeo. E aproveitando, não deixa aqui de curtir o vídeo, se inscreve no canal e dá um like aí para ajudar a gente a entender se você está gostando ou não desse conteúdo para a gente continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Voltando aqui ao nosso conteúdo do vídeo. A Tadalafila, como eu disse, ela foi uma medicação lançada depois do Viagra. Ela foi lançada em 2003. E a gente tem no mercado as apresentações de 5mg e a de 20mg. E eu vou comentar no final do vídeo aqui a diferença entre essas duas apresentações. Também é uma medicação que tem bastante resposta e que tem uma boa eficácia no tratamento da disfunção erétil. A Tadalafila, ela tem um efeito, o início de efeito dela, cerca de 30 minutos depois da ingestão e ela pode durar até 36 horas quando ingerida. Então, ou seja, cerca de um dia e meio ela fica no corpo. Então, o paciente, às vezes, que vai ter duas relações em dias consecutivos, às vezes não precisa fazer mais de um uso. Então, ele pode tomar a medicação num dia e aproveitar o efeito dela até no dia seguinte. Certo, mas e no longo prazo, doutor? Existe algum remédio que seja um pouco melhor, o Viagra ou a Tadalafila? O que os estudos mostram? A gente vê que após 24 semanas de uso, os estudos mostram que a dose resposta com o Viagra, ou seja, com a Sildenafila, com as doses de 25, 50 e 100 miligramas, foram, respectivamente, de 56% de melhora para os pacientes que usaram a dose de 25 miligramas, de 77% de resposta para os pacientes que usaram a dose de 50 miligramas e de 84% dos pacientes que usaram a dose de 100 miligramas. Tá certo? Já a Tadalafila, em 12 semanas de uso, usando uma dose de 10 miligramas, nós tivemos uma taxa de melhora de resposta. Os homens que responderam a medicação em torno de 67% e na de 20 miligramas, em torno de 80% dos pacientes. Então, quando a gente compara a eficácia das duas medicações, a gente pode dizer que elas são muito parecidas. Mas eu vou deixar aqui no final do vídeo para dizer qual delas eu prefiro, qual delas eu mais utilizo no tratamento da disfunção erétil. Então, continua aqui com a gente no vídeo para você não perder essa dica. E com relação aos efeitos colaterais, existe alguma que seja um pouco melhor que a outra? Nas doses habituais, as duas vão apresentar os efeitos colaterais bem semelhantes. Os principais efeitos colaterais que vão surgir é, geralmente, dor de cabeça, que pode surgir tanto com a Tadalafila quanto com a Sildenafila, e muitos pacientes referem rubor facial e um pouco de nariz entupido. Isso pode acontecer tanto com a Sildenafila quanto com a Tadalafila. A contraindicação para o uso dessas medicações é a mesma. Pacientes que já infartaram e usam uma medicação que se chama Isordil, que é o nitrato, que é um vasodilatador coronariano, não podem fazer o uso dessas medicações, porque pode haver roubo de coronário, o paciente pode infartar durante o uso da medicação. Nenhuma das duas medicações causa problemas cardíacos. Existe um grande mito com relação a isso. Muitos pacientes que tomam, que precisam usar esse tipo de medicação, têm medo de usar, porque acham que vai ter algum problema cardíaco. Não, essas medicações não causam problema no coração. A questão é que pacientes, às vezes, que têm disfunção erétil, têm problemas cardíacos graves, e quando eles tomam o remédio, eles vão ter a relação, e a própria relação sexual aumenta o trabalho cardíaco. E isso faz com que o paciente infarte, mas não é a medicação. Por isso que antes de tomar, é interessante sim ter a avaliação de um cardiologista, para saber se o coração está tudo bem. Não porque o remédio vai fazer mal para o coração, mas sim porque a própria relação pode ser considerada uma atividade física que vai aumentar a demanda do trabalho cardíaco, o coração precisa estar bom para poder receber e aguentar esse tipo de esforço. E doutor, qual você recomenda, qual você mais utiliza? Em termos de medicação, o que eu mais utilizo, eu gosto muito da apresentação da Tadalafila de 5mg. Nessa apresentação, ela foi feita para ser usada diariamente, ou seja, o paciente toma um comprimido de 5mg todos os dias, mesmo que ele não for ter relação. Nessa apresentação, a gente tem um pouquinho menos de efeito colateral dos remédios, então os pacientes referem que tem menos dor de cabeça, menos esse rubor facial, e a gente tira um efeito que é muito importante para o homem, que é essa associação de ter que tomar uma medicação para ter relação. Então você tira essa associação psicológica do uso da medicação, e a gente sabe que às vezes a relação não necessariamente o paciente sabe que vai ter, então ele não precisa ficar ali sabendo ou não se ele vai tomar o remédio ou não. Então ele já toma todo dia e vai funcionar quando ele precisar. E também tem estudos que mostram que essa apresentação de ser usada diariamente, a longo prazo, tem um efeito um pouquinho melhor na revascularização e na preservação dos corpos cavernosos. Então a apresentação da tadalafila de 5mg para ser usada diariamente, é uma das apresentações que é uma das formas que eu mais utilizo no tratamento da disfunção erétil. Bom, e para finalizar, uma dica que eu quero dar, e que pouco é se falado sobre o uso da sildenafila e do Viagra, é que, diferentemente da tadalafila, que pode ser ingerida a qualquer momento, a sildenafila não pode ser ingerida com refeições muito gordurosas. Então se o paciente tiver tido um jantar mais gorduroso, um jantar um pouco mais pesado, e ele tomar o Viagra, tomar a sildenafila, vai ter um prejuízo na sua absorção. Então o Viagra deve ser tomado longe das refeições, o que as pessoas não costumam orientar muito bem, porque você vai prejudicar a absorção da medicação nesses casos. Essa é uma vantagem também da tadalafila, porque a tadalafila não sofre interferência com a alimentação, então se você for fazer o uso do Viagra, o uso do sildenafila, prefira tomar ele longe das refeições, tá certo? E aí, esse vídeo tirou suas dúvidas? Você ficou com alguma ou mais tipo de dúvidas que não foi respondida aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu tento responder para você. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.